Bem, eu ouvi o Isabela falando, ele falava que 4 mil pessoas votam no Corinthians, e todas essas coisas estão interligadas, porque quando eu participei do Grêmio, a gente fez uma reforma lá no sistema de sócios, para poder migrar para a Arena, uma das coisas que nós fizemos foi dar direito a voto a todos, e é muito democrático, é muito bonito, mas eu confesso que eu já estou meio arrependido de ter feito isso, porque esses 4 que votam, por exemplo, no Corinthians, são os 4 mil que são corinthianos desde sempre, e que integram, participam do conselho, sabem da necessidade do clube. Quando você abre votação para 50 mil pessoas, como é no Grêmio, você tem o risco de eleger um ex-jogador como presidente, só porque ele ganhou um título uma vez na vida, que é mais ou menos o efeito eleitoral comum que a gente tem. Não é um voto qualificado, é um voto geral. E por que eu estou falando isso? Porque isso impacta no nosso sistema de gestão e, consequentemente, no passivo. Porque o processo de administração dos clubes, de uma forma geral, ele é sempre sazonal e intercalado. Se elege uma diretoria, essa diretoria quer ser campeã dentro da sua gestão, não está preocupada, na maior parte das vezes, não posso generalizar, mas não está preocupada, na maior parte das vezes, no resultado que vai dar. Se for campeã, está absolvida. E aí, então, pode endividar o que quiser, que depois o próximo paga a conta. Esse foi um combinado de muitos anos dentro do futebol brasileiro e mundial. E isso foi agregando um passivo que hoje, em muitos clubes, ele é esmagador. Só o custo financeiro mensal, às vezes, é maior ou quase igual à própria receita ordinária do clube, dependendo das circunstâncias. É uma coisa absurda. Mas, por isso. E, durante muitos anos, eu fui crítico à questão das gestões. Eu digo, pá, o pessoal é muito inconsequente, contrata sem pensar. Mas também tem uma coisa que deve ser considerada, que é o seguinte. Eu não sei se vocês já viram competição de asa delta, como é que funciona. Os caras põem um alvo na praia e o sujeito de asa delta vem descendo. Ele tem que acertar exatamente no centro. O cara que chegar mais próximo do centro ganha a competição. E, quando um clube não tem fins lucrativos, essa é exatamente, esse é o desafio. Porque, numa empresa, você sempre busca o excesso de resultado para poder distribuir dividendos. Num clube de futebol, uma associação sem fins lucrativos, você não pode deixar sobrar dinheiro, porque é dinheiro que você deixou de investir no futebol. E, ao mesmo tempo, você tem que tentar, e aí é que chegar nessa mosca é muito difícil, porque, ao mesmo tempo, se gasta demais e não entra aquele recurso esperado, você vai gerando déficit. E o normal é que, geralmente, fique no déficit. Até por problemas de governança e tal, mas... Então, o passivo em si, ele não é uma questão, não é resultado tão simples de desleixo. Tem esse componente também que tem que ser considerado. Mas, em relação ao passivo em si, em 2005, eu era advogado do Grêmio e me pediram para assumir a diretoria jurídica lá do clube. E era um sistema interessante, porque tinha sido alterado o Código Civil recentemente, tinha toda uma discussão acerca da transformação em empresa ou não. E lá no clube se chegou à conclusão que, na verdade, o mais importante do que o tipo societário era a estrutura de governança do clube, como efetivamente conduzir. E aí se estabeleceu uma série de regras, de orçamento, orçamento por unidade de negócio, e isso tudo foi mudando um pouco o formato. E, entre eles, o sistema de gestão mesmo. Por exemplo, existia um modelo, era um conselho de administração formado pela diretoria eleita, e, abaixo deles, uma diretoria executiva, que planejava e executava todas as medidas e as orientações passadas pelo conselho de administração. Só que, assim, eram pessoas dedicadas 24 horas por dia para poder implementar as questões do clube. Porque um dos problemas de gestão é justamente isso. Chega no dia seguinte, aí apresentam-se os problemas, aí o pessoal que estava durante o dia trabalhando já não está mais, porque já são sete horas da noite, aí fica para o dia seguinte e assim vai. Mas, feita essa introdução rápida, a questão do passivo, agora eu acho, durante toda essa discussão que houve do Profute, eu acho que se perdeu um momento importante de, talvez, posicionar e resolver a questão do passivo nos clubes. Por um lado, é verdade que eu vi pouco interesse em realmente encontrar soluções por parte dos clubes. Muitos dirigentes estavam mais preocupados em ter uma anistia em relação à questão criminal pela apropriação indépida dos tributos e recolhimentos que não foram feitos, mas, raramente, eu vi alguém sentar e dizer o seguinte, esse plano é viável, dá para pagar, como é que se faz? Porque teve um componente fundamental que não fez parte dessa discussão, que é o passivo civil e trabalhista. Se discutiu a questão fiscal como se fosse uma coisa isolada, como se fosse o único débito dos clubes. E são vasos comunicantes, o dinheiro é o mesmo, a receita é a mesma e o orçamento está integrado. Então, o que adianta você resolver o problema do Profute, se execuções trabalhistas continuam acontecendo, e se débito civis, enfim, a vara comum, continua sendo demandada? Não adianta botar o dedo no dique, vai estourar no outro lado, não tem como. E se percebe que alguns clubes já estão tendo dificuldades em pagar o Profute, fizeram uma conta rasa, só, vamos dividir em duzentos e poucas parcelas, vai se pagando, paga um pouco no início, depois se paga um pouco mais, e eu acho que o que faltou, até o secretário do Ministério dos Esportes, teve Porto Alegre, a gente esteve conversando sobre isso, e eu disse, tia, mas olha só, a recuperação judicial é um modelo estruturado de solução de passivo, onde você consegue apresentar um plano de pagamento, onde há um compromisso, há toda uma estruturação, há uma supervisão, e dentro desse plano, esse plano pode ser executado e tal, e a partir dali se acha uma solução efetiva no débito. Aí dizia ele para mim assim, ah, não, mas aí é difícil, porque tinha que mudar a lei de recuperação judicial, porque a lei de recuperação judicial não admite associação, só empresas comerciais. Aí disse, ah, mas teria que alterar essa lei. Ah, tudo bem, então, assim, altera a lei Pelé, altera, faz uma lei inteira do Profute, altera uma série de coisas, e um artigo só na lei de recuperação não dá para fazer. Então, eu acho que o tema do passivo não é tratado de forma séria no Brasil. Eu não vejo ninguém montando um plano dizendo o seguinte, olha, eu tenho um passivo de tanto, eu tenho uma receita de tanto, em X anos eu consigo pagar, assim, 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 assado. Por que eu comecei com a história do dirigente? Exatamente por isso. Por quê? Quem efetivamente toma a decisão não está interessado em resolver os problemas do passado e fazer um projeto de engrandecimento do clube para daqui a cinco, dez anos. O cara quer ganhar a competição da temporada. Quanto tempo ainda tem o João Estreio? Bom, assim, no Grêmio, nós criamos lá um sistema de, depois apelidaram de condomínio da dívida, que é, enquanto em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, a Justiça Trabalhista concordou em fazer um concurso de credores e reunir todas as execuções, no Rio Grande do Sul, não. O Tribunal do Trabalho entendia que era da competência individual de cada juiz, admitia ou não a reunião dos processos, e, por conta disso, nós não tínhamos alternativa. Então, nos sobrou fazer um plano de recuperação extrajudicial. Então, na verdade, foi isso. Nós fizemos um concurso de credores, onde nós reunimos todos os credores do clube, criamos um plano de pagamento baseado nos orçamentos futuros, na média histórica do clube, e tínhamos projetado pagar em sete anos todo o passivo. E, quando eu saí, eram seis anos depois, o passivo estava quase todo liquidado. Aí basta mudar uma gestão, e aí tudo volta ao que era. Mas é viável. Por exemplo, no Vasco, depois, quando eu entrei lá, o maior problema do Vasco era justamente a questão tributária. Tinha saído do time mania na época, o Profute ainda nem era discutido, e havia já um estrangulamento por conta de penhoras em execução fiscal e tal, que não tinha mais como andar. E aí, da mesma maneira, pelo menos é a forma que eu enxergo, tem que pegar, projeta, ver em quanto tempo se consegue pagar, cinco, dez anos, é um preço razoável. A gente fez todo um plano de pagamento, foi submetido ao governo federal, e o Vasco foi o único clube que eu tenho conhecimento no Brasil a fazer uma transação com a União Federal. E transação com o governo brasileiro precisa de autorização do ministro da Economia e do secretário-geral da Receita. Não foi fácil, levou sete meses, mas, ao fim disso, se ajustou todo um plano de pagamento, se suspenderam as execuções, e aí, cinco, seis meses depois, saiu o Profute, mas, de qualquer maneira, foi uma solução. O que eu vejo é o seguinte, como eu estou falando, embora não exista um sistema regrado e perfeito, uma moratória obrigatória, um sistema brasileiro que possa ser aplicado aos clubes, existem alternativas que podem ser aplicadas na gestão do passivo. Aí, o que basta é vontade. E, quando a gente começa a tratar, por exemplo, agora do licenciamento de clubes, que é uma coisa que há dez anos a FIFA já tinha instituído, que devia ser implementada aqui, e não anda, e não anda, e não anda, é justamente por essa resistência que existe, e talvez seja o papel da nova geração, é tentar, como Isabela é um exemplo disso, são novas práticas de gestão, e não só pensar no resultado imediato de campo, mas, efetivamente, na perpetuação e no desenvolvimento do clube. Puxa vida, essas iniciativas, como a criptomoeda, tudo isso é válido, desde que seja estruturado num sistema organizado de orçamento. Agora, esse desregramento, ele leva, inclusive, ao seguinte, olha que situação, a FIFA, a CBF e a Comebol podem estabelecer todo esse regulamento de Financial Fair Play. Não fazem. Está amarrado. O troço não vem. Aí, o que vem? Vem o Profute, de uma forma completamente... É um Frankenstein, na verdade. O que os clubes submeteram ao Congresso Nacional não é 30% do que saiu no Profute. E por que isso? Porque, em vez de fazer dentro de casa, eles ficam esperando essa inerça, gera efetivamente a regulação pelo governo federal. Uma vez eu vi um gráfico que diz o seguinte, que as normas de direito desportivo, a autonomia delas vão deixando de ser autônomas na medida que vão entrando na seara do direito público e do interesse público. E esse é o problema. Débitos, pagamento de tributos, obrigações trabalhistas, isso tudo vai começando a intercalar com a autonomia dos clubes. Não adianta ter a autonomia condicional de se autorregular se nós não fazermos. E aí, na medida que não é feito, vai abrindo margem para essa interferência. E aí, quando vem de fora, vem do jeito que vem. Então, eu acho que se perdem muitas oportunidades de solução dos problemas pela inerça e por esse modelo antigão de dirigente que quer ganhar a competição do ano e o futuro é problema de quem vem lá para frente. Eu acho que é que eu faço FDP um um um